Olá, estamos iniciando o Câmara Entrevista. Hoje vamos conversar com o médico e vereador, doutor Francisco Harrison, que vai falar um pouco sobre violência obstétrica. Tudo bem, vereador? Tudo bom, bom dia. Bom dia. Vereador, o que é violência obstétrica? A violência obstétrica ainda não tem uma definição propriamente dita. Em Santa Catarina fizeram uma ex-deputada, foi sancionada esse ano uma lei que define a violência obstétrica, mas temos várias definições. É todo ato, seja ele físico, verbal ou até psíquico, que contrarie as vontades, os desejos da mãe, no caso da gestante. Todo aquele ato pode ser um deboche, pode ser uma piada, pode ser uma indicação de qualquer ato sem o consentimento, pode ser o não atender um pedido da mãe, não atender um clamor. Claro que tudo isso é partindo do princípio de que não há respeito nem afeto. Quando a mãe pede que não aguento mais e há uma relutância e você conversa com essa mãe, passa carinho e ela decide tentar de novo, é uma coisa. Quando ela diz que não aguenta mais e você faz uma piada e vamos lá, você tem que fazer força, teu filho, você não gosta do teu filho, você não quer ver o teu filho nascer, aí é violência. Então a violência está muito ligada à falta de respeito e de afeto. Atos que hoje são proibidos, como você faz a manobra de Cristelé, que é você empurrar a criança quando a mãe não tem tanta força. Então isso se refere à falta de carinho, à falta de afeto. Isso a gente pode ser uma definição ampla do que é a violência obstétrica. Vereador, a violência obstétrica não está somente relacionada à ação do médico. Os outros entes envolvidos também podem cometer violência obstétrica. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Sim, a violência obstétrica a gente pode definir, vamos colocar do macro para o micro, onde o macro a gente coloca o Estado, por exemplo. A violência obstétrica pode ser institucionalizada. Quando você obriga, o Estado define que você não, essa casa de parto ou esse hospital tem que ter 15 cesarianas por semana. E aí você obriga aquela mãe que quer uma cesariana, que não aguenta mais, e você obriga, não, mas a gente não pode fazer porque nós já estouramos as 15. Isso é uma violência institucionalizada. Quando o gestor daquele hospital pode fazer uma sala de parto ou um pré-parto com mais carinho ou melhor acomodação, ou quando há uma regra que a mãe não pode andar nos corredores, quando ela tem que ter um neném desse, isso é uma violência institucional. Depois a gente passa, diminuindo mais um pouquinho, a gente passa para a equipe de saúde, o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, todos esses, aquelas piadas, né? Às vezes até o uso do celular. A mãe está ali sofrendo e pedindo ajuda e o funcionário está ali no celular. Isso é uma violência, ela está tratando com desdém aquele sofrimento. Você vê uma pessoa sofrendo e você não se compadecer daquilo, você não tentar ajudar, você não tentar resolver, ou pelo menos dar uma palavra, conversar com ela para que ela esqueça um pouco da dor, vamos dizer assim, e você prefere estar no Face, violência, está olhando a tua mídia social, isso é uma falta de respeito, isso é violência. E até um familiar, até um familiar, quando você tem um familiar que obriga o marido, um companheiro, que obriga a gestante, não, 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 você vai ter filho, vai fazer cesariana, não tem esse negócio, ou você, não, não, vai ter parto normal, minha mãe, eu nasci de parto normal, minha mãe teve sete filhos de parto normal, você vai ter parto normal, e aí obriga, e isso é um ato de violência. Não respeita a individualidade daquele indivíduo. Não respeita a individualidade daquela pessoa, daquela mãe ali, né. Então, eu digo que a violência obstétrica, ela está do presidente da república, a quem limpa o chão ali do hospital, se você, se o gestor, o político tiver carinho, tiver atenção, ele vai zelar pela saúde da mãe, por melhores condições para essa mãe, e quem limpa o chão não vai reclamar, por exemplo, se essa mãe vomitar no chão, ou fizer algo, sujar ali, e não vai vir reclamando, ah, já sujou de novo, então isso tudo é violência. Na verdade, o que a gente, o nosso grupo de trabalho hoje, a gente trabalha muito para mudar o entendimento, mudar a ideia, que a gente passe a agir com mais carinho. Agindo com mais carinho, com respeito, você não precisa saber o que é violência. Se você age com respeito e com carinho, você não vai ser violento. É uma questão de humanidade. De humanidade, exatamente. Para os telespectadores que estão nos assistindo, principalmente as mulheres, quais são os principais tipos de violência obstétrica, os mais comuns, os mais recorrentes? Sim. Assim, hoje, nós temos várias modalidades do parto natural ou o parto de risco habitual. Porque todo parto, todo procedimento tem o risco que é habitual, que é o risco comum. E esses partos, esse parto natural, ele pode ser de cócoras, existe um banco especial, um banquinho especial para ela ter o neném, pode ser numa banheira, pode ser embaixo do chuveiro, pode ser na cama. E a vontade da mãe, isso deve ser trabalhado desde o pré-natal, seja com o enfermeiro ou com o médico obstetra, deve ser trabalhado a ideia de como ela quer ter esse momento do parto. E o respeito a essa ideia dela de como ter o neném. E isso é uma forma, hoje, é uma forma velada de violência, quando quem faz o pré-natal guia, às vezes sem muito diálogo, sem conversa, sem um embasamento técnico, guia a mãe para um procedimento da maneira que ele acha melhor ou que é mais cômodo para ele, como a marcação da cesárea eletiva sem indicação. Ou até você, não, não, vamos internar tal dia e aí já fazemos a cesárea. Sem que haja uma necessidade técnica e sem que haja um medo muito grande da mãe. Tem mãe, tem gestante que não quer ter parto normal, morre de medo e não consegue perder esse medo. E aí a marcação é não marcar seria uma violência. Existe a violência verbal ali no momento do parto, que é um momento de dor. Dizer que parto não dói, está na Bíblia. O parto dói, dói, mas é um momento de prazer também quando você vê o teu neném, você tem o neném nos braços. E de muita sensibilidade da mulher. E de muita sensibilidade. Então, aquelas piadas do tipo, ah, mas quando fez, não gritou desse jeito. Ah, não adianta gritar agora porque ano que vem tu está aqui de novo. Essas piadas, assim, que não caberiam em momento nenhum, né? Nem no momento de doença, nem no momento de alegria, nem no momento de ter um filho. Isso, essas são as mais comuns. Quando você proíbe o acompanhante, seja o marido, companheiro, namorado, ou a mãe, de acompanhar o momento ali do parto, né? Você proíbe isso, o hospital proíbe, ou a equipe de enfermagem, ou o médico proíbe a entrada. Esse é um tipo de violência. Ele tem o direito de estar ali hoje, por lei, ele tem o direito. E hoje já há um entendimento de que esse momento tem que ser um momento de carinho e de aconchego. Às vezes o pai não tem estrutura emocional para estar junto. Eu assisti o nascimento do meu filho agora, há um ano e nove meses, teve que ser um parto cesário. E dá, eu trabalho com cirurgia e dá um tremor nas pernas. Não é uma coisa que você está ali vendo o teu filho nascer todos os dias. Então, um pai que não é da área da saúde, por exemplo, ele pode estar muito emocionado e não ter estrutura. E aí entra a mãe, entra uma vizinha que é muito amiga, entra uma tia, entra... E esse acompanhante que goza da confiança da mãe, quando você proíbe de entrar, é um ato de violência obstétrica. Esses são os mais comuns. O senhor falou no grupo de trabalho, né? O senhor coordena um grupo de trabalho que trata especificamente sobre a violência obstétrica. Gostaria que o senhor falasse um pouco mais da ação desse grupo, qual a proposta desse grupo e por quem ele é composto. Sim, esse grupo ele é composto por nós vereadores, principalmente da Comissão de Saúde, que é a Saúde e o Meio Ambiente, e da Comissão de Direitos Humanos. Também tem um grupo de mães que estão se organizando e que trabalham em Santa Maria. São mães que sofreram com violência obstétrica, algumas perderam os filhos, perderam filhos, outras têm os filhos com sequelas e paralisia cerebral. E, além disso, personalidades que tratam, que vivem esse assunto da obstetrícia. Tem a Secretaria de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, que tem a Vanessa, que é a enfermeira responsável por essa parte. Temos a enfermagem do USMI, que sempre comparece com algum representante. O coordenador da 4ª Coordenadoria de Saúde. E o objetivo do nosso grupo de trabalho é estabelecer metas para que a gente tenha a conscientização da população. Nós vamos fazer agora, de 24 a 25 de novembro, a primeira semana municipal de conscientização da violência obstétrica, para que a população saiba o que é seu por direito, o que é humano, o que é respeito a esse ato de ter o filho. E conscientizar os profissionais e gestores da saúde das necessidades que Santa Maria, que a população de Santa Maria tem. O que as nossas mães, o que as nossas gestantes precisam. Há pouco tempo eu estive em Belo Horizonte, no Hospital Sofia Feldman, que é uma referência em parto humanizado no Brasil. Lá, o projeto piloto do Projeto Segonha foi lá. E a gente viu o que a gente tem ali, a gente está trazendo essas novidades. A gente tem contato agora direto com a chefia da enfermagem lá do Hospital Casa de Saúde. Nós estamos com o pessoal da Unifra também, que tem a residência multiprofissional, para que a gente consiga melhorar esse atendimento, principalmente na Casa de Saúde, que é um hospital público municipal. A gestão dele pela Cefas, pela irmã Ubaldina, e a participação da prefeitura como sendo o maior, vamos dizer assim, prestador ali, o maior prestador de serviço que presta, aliás, serviço à população de Santa Maria. Então, o grupo de trabalho, o objetivo principal é acabar com a violência obstétrica, melhorando o atendimento na Casa de Saúde. Isso não é uma coisa que venha a curto tempo, é uma coisa a médio e longo prazo, mas mudando a conscientização, mudando a cabeça das pessoas, a gente espera que isso nunca mais volte. Uma questão de educação. De educação. Porque senão não adianta a gente simplesmente trocar quem está hoje. Ah, vamos trocar toda a equipe. Não adianta, porque a nova equipe pode vir outra pior até. Então, a gente quer que esses profissionais que estão trabalhando lá tenham uma outra visão, quem não se adaptar, infelizmente, vai acabar pedindo, vamos dizer, para sair, não vai ter condições de ficar ali, não vai se sentir bem, porque mudando a filosofia do trabalho, a ideia do trabalho, quem pensa diferente acaba indo embora. E o novo que for trabalhar ali, já vou ouvir falar, não, na Casa de Saúde é diferente. Então, eu só vou para lá se eu concordo. E aí a gente começa realmente a ter uma coisa duradoura, que é um parto mais respeitoso, com mais afeto, que as nossas crianças possam nascer em momentos felizes, onde seja bem acolhida. E isso, eu acredito piamente nisso, que você nascendo bem, a tua vida já começa bem. Aquilo que é o ditado popular, né? Aquilo que começa bem tem grande chance de acabar bem. Agora, aquilo que começa mal, geralmente vai acabar mal. Então, será que a gente hoje não está acolhendo uma sociedade tão violenta, tão... as crianças dando tiro dentro de colégio, essas atrocidades que a gente vê no mundo, presídio lotado, a parte social muito ruim, né? E ainda um parto ruim. Então, já que o mundo não é aquela oitava maravilha, vamos melhorar do parto, nascer da criança, aí a gente vai melhorando o colégio, e a gente vai melhorando as escolas, para tentar ter um futuro melhor para o Brasil. Senão, vamos começar pelo começo. Vamos começar pelo começo, exatamente. Vereador, na sua opinião, qual a principal causa da violência obstétrica? Essa causa, ela pode estar, por exemplo, na academia, na formação dos médicos, dos enfermeiros. Essa causa pode estar no despreparo dos profissionais, essa causa pode estar, por exemplo, na carga excessiva de trabalho, que um médico é exposto, principalmente na rede pública, que um enfermeiro é exposto, ou é um compilado de causas. Qual é a sua opinião? Eu acho que é isso aí, eu acho que é tudo isso. Mais alguns detalhes históricos, por exemplo, o Brasil, nós somos uma sociedade nova. Se a gente for falar da Europa, por exemplo, nós estamos aí pelo menos 500 anos atrás deles. Então, o entendimento do respeito ali, o entendimento da individualidade é diferente. A medicina no Brasil, até bem pouco tempo, eu me formei em 94, era uma medicina centrada no médico, onde se observava o centro como sendo a figura do médico. E isso foi mudando, e essa mudança está sendo, para a gente aqui, ela está ocorrendo muito rapidamente. Então, hoje a gente pega brigas, até do Conselho Federal de Medicina, brigando por um espaço técnico, e acaba indo na contramão de muitos países, que estão mais à frente nesse entendimento, por exemplo, quanto à ação de outros profissionais, como a enfermeiro. A enfermagem, hoje você tem a residência, a especialização em enfermagem obstétrica. E elas estão habilitadas a fazer o parto de risco habitual, são habilitadas a fazer o pré-natal de baixo risco. E aqui há uma briga ainda da sociedade, do Conselho, contra essa atividade. Isso já existe em outros países, claro, em outros não, mas tem outros países que esse projeto foi levado à frente e viu que você consegue humanizar, você consegue ter um aconchego maior, até pela figura do médico, que é uma figura muito rebuscada, as pessoas colocam o médico numa situação muito diferenciada, né? E o enfermeiro, ele está mais próximo da população. Então, isso já dá um certo calor humano. Esse dado histórico, mas a nossa sociedade, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, que é uma sociedade bem machista ainda, né? Nós temos a figura do homem, da rusticidade, muito forte, e isso acaba interferindo também na... Isso vai para dentro da maternidade também. Mas o problema da nossa formação acadêmica, mas o problema da falta de instrução da população em geral, que tem uma massa de população que não chega, hoje, mesmo colocando em novela, colocando em programações de televisão, não chega essa informação à população. Ela não entende que aquilo ali é um direito, que ela tem direito àquilo ali, e ela acha, muitas vezes, que isso é um favor, que é uma coisa, assim, que é extra. Eu estive lá no Sofia Feldman, para você ver que isso não é um problema só nosso aqui, e lá a gente conversando com um casal bem jovem, que teve neném, estava indo embora, e as duas jornalistas conosco, lá, apresentando o hospital. E o pai falou assim, é, mas eu só não gostei de uma coisa. Aí eu falei, pá, finalmente vou ver alguém que não gostou de alguma coisa aqui no Sofia Feldman. que é tudo muito bom, muito perfeito ali. E aí ele falou assim, eu não gostei porque eu quase que, eu quase que fui eu que fiz o parto. Aí eu, mas como? Imagina, eu tive que cortar o cordão, e aí a enfermeira que estava junto, nos falou assim, tá vendo como é que é difícil? A gente aqui pede para o pai, ou para quem está acompanhando, cortar o cordão da criança, por ser um ato simbólico, né, de muita importância. E a participação para o pai se sentir participando. Desde o nascimento, ele já tem esse comprometimento, não, eu ajudei a nascer, eu vou ajudar a criar. Esse é, essa é a ideia. E você vê, o pai não gostou de ter cortado o cordão. Ele achou que foi um absurdo, assim, ele não gostou. Então, assim, a falta de instrução. Ele, na verdade, ele está, esse pai, ele foi guiado, mas ele não foi instruído. Se ele tivesse sido instruído desde o pré-natal, por exemplo, que, olha, você vai participar do parto, é um momento importante, você vai participar a vida inteira do teu filho, você vai participar no colégio, você vai participar na vida, na escolha da profissão, e você vai participar do parto. Você vai ser o cara mais importante na vida do teu filho, você vai cortar o cordão. Mas isso não foi falado, ele achou aquilo um absurdo. Então, hoje, a gente tem, ainda, a falta de instrução do nosso povo, que é muito grande. Tem muita gente que falta, realmente não tem essa instrução. É uma questão de cultura. Cultura. Mas nós vamos seguir falando sobre o Sofia Feldman e sobre vários outros aspectos daqui a pouquinho. Porque agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Não, saia daí. Música Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV. Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Música Estamos retornando com o Câmara Entrevista. No programa de hoje, estamos conversando com o médico e vereador Francisco Harrison, Dr. Francisco Harrison, que está abordando sobre a violência obstétrica. Vereador, a episiotomia também é um procedimento bastante polêmico, onde é feito um corte na região do períneo da mulher. E é polêmico porque até inclusive na classe médica, na classe médica, alguns dizem que ela é necessária, outras dizem que não é necessária. Pelo seu conhecimento médico, esse procedimento não foi um pouco banalizado? Sim, 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 sim. Em 1994 eu me formei, no início da faculdade eu comecei, achei que seria obstétrica. E fiz cursos. E a episiotomia era de rotina. Todas as mulheres tinham e faziam esse corte, que faz uma anestesia local, e fazia episiotomia. Hoje, a episiotomia é considerada violência obstétrica quando de rotina. Quando você entra no serviço, por exemplo, e a mãe entra no pré-parto, soro na veia, deita na cama, e na hora do parto, episiotomia. Tricotomia, que é cortar todos os pelos, raspar os pelos pulbianos, e episiotomia. Aí já começou o tema de violência obstétrica aparecer. A episiotomia hoje, quando você pega estatísticas de laceração do períneo, laceração da vagina, que você pega devido ao parto, e você pega laceração tipo 1, tipo 2, você é o normal. São lacerações sem problemas. As lacerações maiores, você pode evitar com a episiotomia. Então, a episiotomia, ela deve ser escolhida criteriosamente. Deve ter uma anestesia, deve ter anestesia, e a escolha é o critério. Isso exclui violência obstétrica. Não o ato de fazer, mas o ato de você fazer de rotina. A mulher chegou, faz episiotomia. Antigamente, eu lembro bem dos ensinamentos lá da maternidade promátria, no Rio de Janeiro, que era assim, você faz episiotomia para evitar laceração, porque às vezes lacera da vagina ao ânus. E isso causa fístula, causa problemas que podem ser para a vida toda da mãe. E na época, isso a gente está falando, não é de tanto tempo, são 20 e poucos anos atrás. Olha como era a medicina, como mudou o entendimento. Na época, os meus professores ensinavam que fazia episiotomia em todo mundo para evitar isso. hoje a gente já sabe que a porcentagem de casos que isso pode acontecer é uma porcentagem muito pequena. Então, um obstetra, ele tem que ter o critério, tem critérios técnicos para ele dizer que não, aqui a gente tem que fazer episiotomia, porque já está lacerando, vai fazer uma laceração maior, vai ter uma complicação para a vida dessa mãe. Agora, de rotina, hoje, é inadmissível. Então, a episiotomia deve ser uma exceção. São as exceções. Não a regra. Exatamente. O Brasil, comparado a outros países, principalmente da Europa, tem altos índices de cesariana. Sim. Por outro lado, o Ministério da Saúde exige que os hospitais aumente os índices de parto normal. Sim. Essa oposição, entre talvez assim, entre aspas, a necessidade do mercado e a exigência do Estado pode levar ao médico a fazer uma análise equivocada da real necessidade da paciente? Não deveria. Não deveria. O que interfere hoje na cesariana, por exemplo? Mulheres que trabalham, têm uma vida agitada e não querem a cesariana por ser uma coisa programada, marcada. ela, isso é uma questão dela, é pessoal dela. Ela quer a cesariana, ela quer a cesariana. Ela não quer passar pelo trabalho de parto. Hoje a dificuldade, hoje se você quiser ter um parto de risco habitual, um parto natural, se você quiser ter um acompanhamento ali, hoje, nos hospitais particulares de Santa Maria é uma dificuldade muito grande. não é qualquer médico que faça, você muitas vezes não tem enfermeira obstétrica atuando, isso nos hospitais particulares. E isso joga o número de cesarianas para cima, nos hospitais particulares, nos convênios. Nos hospitais do SUS, você já tem, segue mais a regra, você já tem um número menor de cesarianas. Hoje, a ideia é que você tenha as cesarianas com indicações técnicas, mas não seja preso aos números. A nossa briga é para que os gestores trabalhem, ah, são 15, tem que ter 15% de parto cesariano, os outros 85% parto natural. Mas que isso não seja um problema você esbarrar nos 15, passar o Sofia Feldman a 17% de cesariana. Você não pode ficar amarrado e deixar de fazer cesariana em uma paciente que precisa. então você tem, o médico, a indicação técnica, e isso acontece nos hospitais particulares, você preenche um termo ali onde você justifica a tua cesariana. E isso no SUS também acontece da mesma forma. Se você tem que ter 15% e teve 16, justifica o porquê que você teve um risco maior e por isso indicou a cesariana. hoje o que a gente tenta colocar é que não é a vontade do médico mais. O médico, ah, eu vou marcar, eu, por exemplo, nasci de uma cesariana no dia 25 de dezembro. Na época, minha mãe não entendeu isso como uma violência. Se fosse hoje, o médico estaria preso, até a minha mãe, de repente, estaria presa, porque hoje seria. Ele, o médico, estava de plantão dia 25, perguntou para a minha mãe, e aí, quando é que vai nascer esse bacuri, ah, não sei, está vindo, não estou, não, então vamos fazer assim, ó, dia 25 eu estou de plantão, ano novo eu estou viajando. Vamos marcar dia 25? Eu, mas então está, dia 25, comemorou ali o dia 24, dia 25 ela foi para o hospital e fez a minha cesariana. E eu nasci dia 25 de dezembro. Não sou natalino, por acaso, no nome, né? Sim. E, hoje, isso é inadmissível. Isso que a gente quer que acabe, de você marcar uma cesariana, assim, pela vontade do médico, porque ele vai viajar. Então, a gente quer, não é culpa do médico também, isso é culpa de uma estrutura, uma estrutura que não é montada para o bom atendimento da gestante. Quando o convênio paga, a micharia que paga para o médico fazer um parto natural, como é que o médico vai acompanhar, se não tem enfermeira obstétrica, obstétrica, como é que o médico vai acompanhar seis horas de trabalho de parto? Ele vai ficar seis horas ali parado. Ele tem que trabalhar, ele tem contas a pagar, ele tem um aluguel de consultório, ele tem todo um... Ele não é como funcionário do hospital, que ele está no plantão ali, ou ele fica ali, o salário dele está pago. São seis horas de trabalho. Se você fica seis horas de trabalho de parto para um convênio, ele não te paga isso aí. Então, a violência é institucional. Não estou falando mal dos meus colegas, até porque eu também não vivo isso com parto, mas eu vivo a baixa remuneração também dos convênios. E na rede pública, isso é mais fácil de você combater, porque o médico tem um salário, ele está ali, aquele período, ele está ali à disposição, ele está no plantão, ou tem outro médico que vai assumir o caso. é diferente da rede privada. Da rede privada. Agora, entrando um pouquinho na seara da legislação. Existem algumas legislações a nível federal que, de alguma forma, tratam sobre a violência obstétrica, mas não há nenhuma legislação que tipifique, que trate de forma específica da questão da legislação, da questão da violência obstétrica, como, por exemplo, criminalizando a questão da violência obstétrica. Isso é uma barreira ainda a ser transposta? Sim. Tem um projeto de lei do deputado Jean Wyllys, do PSOL, do Rio de Janeiro, que está tramitando desde 2014. São 20 páginas de um projeto de lei. Tem alguns pontos que são controversos, alguns já até ficando desatualizados, porque o problema da nossa legislação, que é muito detalhista, ela acaba se desatualizando também. Esse projeto de lei, por exemplo, ele dá os direitos, os direitos da gestante. Mas é muito complicado você aprovar esses direitos e a gente vivendo numa condição onde o Estado não dá o básico, muito menos, se essa lei for hoje promulgada, ela não vai ser cumprida pelo próprio governo, pelo próprio Estado. Então, a gente tem muito a ganhar antes da gente criminalizar. Porque você fazer uma lei, como diversas outras leis que existem, e que não pega, a lei é famosa, a lei que não pega, ou que não é cumprida, e que a polícia não pode prender, o juiz não pode... Só o Nero Estado, só o Nero Estado, e causa a sensação, mais uma vez, de impunidade, de descrédito da classe política, de mãos amarradas da população. Porque de que adiantou? A gente pressionou o deputado, o deputado fez a lei, e a lei não é cumprida, e não deu nada. Então, a gente tem, eu acho que a gente tem que trabalhar bem junto ao Ministério da Saúde, junto às autoridades da saúde, e depois a gente começar, junto, paralelo a isso, trabalhar a lei. Em 2014, se essa lei tivesse sido promulgada, com certeza, até hoje, ainda não estaria sendo cumprida. O senhor falou da questão que o senhor, no início, há pouco tempo, o senhor fez uma visita ao hospital Sofia Feldman, em Minas Gerais. Eu gostaria de saber, o Sofia Feldman, ele é 100% SUS no tratamento humanizado ao parto, isso é uma coisa interessante de destacar. Eu gostaria de saber do senhor, o que o senhor traz na bagagem dessa viagem, o que mais lhe chamou atenção nessa visita? O que mais me chamou atenção nessa visita, o fato de você ter um hospital voltado para a mãe, onde você tem vários projetos em torno do hospital, tipo a casa da mãe gestante, onde essa mãe que mora no interior, e isso a gente passa aqui em Santa Maria também, a mãe que mora no interior, ela não precisa ficar internada, mas ela não tem estrutura para ir para casa, e ela fica nessa casa da mãe gestante ali, duas semanas, três semanas, até ter o neném. A estrutura voltada com a enfermagem obstétrica, trabalhando junto com a equipe médica, numa relação super amistosa, companheira, parceira, e a mãe como sendo o centro das atenções. Tudo muito simples, muito humilde, eu imaginei que ia chegar lá, o Matheus ia ver um hospital maravilhoso, todo espelhado, com granito, não, um hospital simples, parecido até com a nossa casa de saúde, onde as salas são, as ambiências, que a gente chama, as salas são adaptadas, mas onde você tem terapias complementares, integrativas, tipo massagens, caldapé, acupuntura, para essa mãe relaxar, para a mãe, ela fica ali em trabalho de pato, ela tem uma assistência completa, ela tem umas senhoras que são da comunidade, que o hospital paga a elas um salário que é chamado doula comunitária, e essas senhoras, elas são escolhidas não porque estudaram, elas são escolhidas porque são carinhosas, são avós, já, e trabalham com a mãe dando aquele apoio, o pai está nervoso, e ela, não, faz aquele meio de campo, ela é da comunidade, mas está trabalhando junto com o hospital, então, aquele choque daquela mãe chegar e só ter funcionário do hospital, a doula comunitária, ela não vê como uma funcionária do hospital, ela vê como uma pessoa, igual a senhora que eu entrevistei lá, e ela disse que as mães pedem, posso lhe chamar de tia, posso lhe chamar de mãe, eu posso lhe chamar de vó, e passa aquele trabalho de parto, ela naquele plantão dela, ela vai de leito em leito conversando com as mães, batendo papo, nada técnico, é carinho. A questão humana, fortalece a questão humana. Às vezes, são mães que estão no interior, que tem ali um companheiro, não tem a mãe, ou já morreu a mãe, e gostaria de ter uma figura materna ali para lhe apoiar, e essa senhora faz esse papel. Então, o hospital que se preocupa com a gestante, isso não é uma questão, assim, muito, é filosofia de trabalho, e isso é que a gente quer trazer aqui para Santa Maria. Saindo da esfera federal e vindo aqui para a nossa aldeia, Santa Maria, o grupo de trabalho que trata da questão da violência obstétrica, qual o senhor coordena, vai realizar nos próximos dias 24 e 25 a primeira semana municipal de conscientização contra a violência obstétrica. Gostaria de saber do senhor o que o senhor espera deste evento. Bem, eu espero que a comunidade, que a sociedade Santa Maria, que a população de Santa Maria compareça, a essa semana, que não é uma semana acadêmica, mas vai ser voltada para os estudantes da medicina. Não vai ser uma semana muito técnica, mas eu espero que os médicos de Santa Maria, que fazem parte da Casa de Saúde, possam comparecer, para que possam assistir e ouvir e sentir as necessidades da nossa população, da nossa sociedade, e ver as experiências que a gente espera trazer, pelo menos um médico lá do Sofia Feldman, obstetra, para ele passar essa experiência que o Sofia Feldman tem. O Sofia Feldman tem 20 anos de atendimento dessa forma. Então, a experiência que eles têm lá, o know-how que eles trazem, toda a história que o Sofia Feldman tem, trazer, para que a gente possa vislumbrar um futuro melhor e para que a gente possa ver que é possível, que Santa Maria pode mudar. Que a gente não precisa ter um desfecho assim como outras cidades que demoraram mais tempo ainda para mudar, né? Uma cidade do Rio de Janeiro, cidades grandes, Porto Alegre, por exemplo, que é uma cidade que tem uma dificuldade ainda muito grande, está quase igual Santa Maria, só que muitos anos à frente. A gente não precisa esperar mais, a gente pode começar essa mudança hoje. E eu espero, conto com a presença de todos lá. do pessoal dos bairros, das pessoas dos bairros, das mães, dos pais, dos profissionais de saúde, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, para que a gente possa começar a dar uma cara nova. Que cada um saia dessa semana com uma sementinha no coração e a gente possa aí começar a mudar Santa Maria como uma verdadeira corrente do bem. A gente consiga mudar Santa Maria nesse aspecto. O senhor no primeiro bloco, falou sobre a questão do pré-natal. Por exemplo, uma mãe que não realiza o pré-natal ou não realiza como deveria realizar, isso pode, isso interfere no parto. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho da importância do pré-natal. Hoje, Santa Maria, a gente está passando por um processo de reestruturação, da planificação da nossa rede de atenção básica. A secretária de saúde, a enfermeira Liliane, tem se dedicado a isso. A doutora Suzana também, a enfermeira Vanessa, estão se dedicando para isso. Para que haja, para que nós tenhamos condição de oferecer o pré-natal a todas as mães de Santa Maria. Coisa que hoje, infelizmente, a gente não consegue. Nem todas as mães têm como fazer o seu pré-natal. Infelizmente. Mas o pré-natal é de suma importância. Porque durante o pré-natal é que vai se estabelecer se essa gestação é a de risco habitual ou se é uma gestação de risco maior. Isso vai estabelecer onde ela vai ter o neném. Se ela vai ter o neném no USME, que é de alto risco, ou se ela vai ter o neném na casa de saúde. Às vezes, se a gente fizer um retrospecto dos problemas que algumas mães tiveram, é porque elas foram mal encaminhadas. Porque não teve um pré-natal bem feito ou não teve pré-natal. Iniciou errado. Iniciou errado. Mais uma vez. Iniciou errado. Então, a necessidade do pré-natal é muito grande. A gente vê mães cada vez mais jovens, cada vez com menos instrução. E uma coisa que o jovem tem, que acha que é o super-homem, que nada vai acontecer com ele. A menina acha que ela não vai engravidar. E aí ela não toma anticoncepcional, não usa preservativo. E ela engravida. E aí ela engravida, ela acha que ela tem que esconder, às vezes, dos pais. Ela tem que esconder da sociedade. Então, ela não vai fazer pré-natal. E ela acha que não vai dar problema nenhum para ela. E dá. E aí, às vezes, você tem mães jovens morrendo, mães jovens tendo filhos com paralisia cerebral, mães jovens passando pelo trauma de perder o seu filho. Então, essa história, ela começou mal lá atrás, na educação sexual, na atenção básica. E depois que engravidou, não, não é engravidou. Engravidou, vamos fazer o pré-natal. Vamos acolher essa mãe jovem desde a família, o acolhimento dessa mãe jovem na família, na sociedade, para que ela comece a fazer o pré-natal feliz e tenha um parto feliz. Então, a necessidade, a história que a gente vê das mães que têm problemas no parto, você acaba vendo que começou lá atrás no pré-natal. Claro, não é uma regra. A maioria, a gente vê que teve um pré-natal mal feito ou ruim e acabou tendo, sendo mal acolhida no hospital também, que seria uma outra peneira que a gente poderia peneirar e salvar. Aí, ele foi mal, ali também não teve um bom acolhimento, mas ela não foi bem acolhida desde casa, às vezes. E ela não é acolhida nem no hospital. E aí, o final é ruim, infelizmente. Para uma mãe que está nos assistindo agora e, por exemplo, viveu, passou por uma situação de violência obstétrica, o que o senhor aconselharia? Qual o procedimento que essa mãe deve ter? Aqui, uma da... vai ser entrevistada por ti, a Bruna Fani, é uma pessoa que ela tem trabalhado também junto com uma ONG de Porto Alegre, o luto materno. Isso é um assunto também muito importante que a gente está sempre levando o assunto junto, porque a perda de um neném, de um filho, é um fato muito marcante. E isso, ele vai, deixa marcas para a vida toda, mas isso tem que ser trabalhado. Essa cicatriz, essa ferida, ela tem que ser trabalhada para que fique uma cicatriz, que você sobreviva, que você consiga viver com essa cicatriz. E o luto materno. Então, hoje a gente, hoje a gente não tem um trabalho específico para isso, mas nós temos as faculdades de psicologia, da Unifra, da Ubra, da UFSM, que trabalham, que tem os ambulatórios de psicologia, que podem ajudar, são profissionais que são habilitados a trabalhar esse luto materno antes do medicamento, antes de procurar um psiquiatra, procurar o apoio dessas instituições para que seja trabalhado essa questão do luto materno e que vai ficar uma cicatriz, isso sem dúvida nenhuma, mas que essa cicatriz seja uma cicatriz que não impeça a vida se manter no eixo, que essa mãe possa sobreviver bem, apesar do dano causado. Então, hoje, o que a gente tem são as faculdades oferecendo esses ambulatórios. Por favor, vereador, fique à vontade para fazer as suas considerações finais. Bem, eu só lanço de novo o convite para a primeira semana de conscientização da violência obstétrica em Santa Maria, vai ser no auditório da Unifra, nós vamos, vai ser amplamente divulgado e conto com a presença de todos, independente de profissão, de partido, ali é um local para a gente fomentar, para a gente plantar as sementinhas do atendimento humanizado, carinhoso e com respeito. Isso é possível e a gente tem que fazer isso aqui em Santa Maria. agora, não podemos deixar passar mais. Muito obrigado, Matheus. Vereador, muito obrigado por você ter se disponibilizado a vir aqui no estúdio da TV Câmara e tratar de um tema tão importante, tão caro para a sociedade de Santa Maria, que é o tema da violência obstétrica. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Gostaríamos também de agradecer a toda a equipe da TV Câmara e a você que esteve conosco até esse momento. Muito obrigado e até a próxima semana. e até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.